O GA 55+, a 75+, sempre foi o primeiro a te dar mais. Um desempenho poderoso, mais economia de energia e melhor confiabilidade. E agora, é o primeiro a incluir uma série de recursos inteligentes que irão levar sua produção para o próximo nível. Dê uma olhada no drivetrain de última geração. Um elemento de parafuso rotativo redesenhado e um motor de eficiência IE4 entregam ainda mais ar a um menor custo. Seus inovadores rolamentos híbridos reduzem o desgaste e estendem a vida útil do drivetrain em 33%. Resfriadores superdimensionados aumentam a confiabilidade em condições árduas e um novo filtro de ar estende o intervalo entre manutenções para 8.000 horas. Mas é um conjunto de recursos inteligentes que fazem o GA-Mais realmente se destacar. Primeiro, o revolucionário sistema inteligente de controle de temperatura. Um algoritmo inteligente do Electronic on Touch calcula a temperatura ideal de injeção de óleo, baseado nas condições atuais de funcionamento do compressor. Assim, a válvula STC regula a temperatura de acordo. Essa otimização em tempo real garante máxima eficiência de compressão, eliminando também o risco de condensação. Os sensores inteligentes de monitoramento de consumíveis rastreiam continuamente o filtro de entrada, o filtro de óleo e o separador de óleo para otimizar a performance e vida útil do seu GA-Mais. O dreno de água sem perdas vem com um algoritmo inteligente para proporcionar a remoção automática de condensado, a limpeza automática e a detecção de possíveis problemas. E quando se trata de conectividade, o GA-Mais lidera o caminho. Ele pode ser habilitado para o OPC UA para se encaixar de forma perfeita e segura em sua área de produção conectada. O controlador eletrônico Touch e o nosso SmartLink providenciam uma tela sensível a toque e controle remoto, monitoramento e opções de otimização. Resumindo, a nova geração do GA-55+, a 75+, segue a tradição de superar os demais, tirando mais benefícios do que nunca.